Fala pessoal, vamos chegando aí, vamos ter uma mixagem hoje e vamos falar de som, da questão técnica. Estou eu aqui, esse é o Renato Patriarca. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Eu acho que todo mundo já conhece o Renatinho, já conhece o nosso trabalho. A gente vai mixar dois trabalhos hoje. A gente tem uma música nova do EP do De Maria, que vai ser lançado ainda. A música Chama Ela, é uma música muito bonita e bastante orgânica. Eu acho que praticamente tudo foi tocado, é orgânico. Mas a gente vai mixar também um remix da música Girasol, da Kel Smith. Então aí, nesse momento, daqui a pouquinho, a gente vai fazer primeiro a música do De Maria, e depois a gente vai trabalhar no remix. Então é bem interessante se você estiver querendo aprender, saber como funciona, se você é curioso, se você é DJ, se você é produtor, enfim, se você é músico, se você é um futuro artista, é legal porque você vai se sentir aqui com a gente fazendo essa mixagem. Vamos dar uma olhadinha aí e ver se o pessoal já está chegando? Vamos ver aqui. Vamos lá, que não dá um tempinho para todo mundo estar aqui, né? Deixa eu baixar o som, né? Senão vai dar uma coisa meio estranha. Aqui já temos uma galera. E vocês podem, a gente vai interagir, vocês podem mandar aqui nos comentários. Olha, está alto ainda. Vocês podem mandar o que vocês quiserem aqui nos comentários, perguntas. A gente vai parar em alguns momentos, vamos trocar ideia, né, Renatinho? Claro, claro. Eu queria avisar para a galera, assim, vamos limitar um pouco a divulgação de vocês de material, porque a gente não vai focar nisso hoje, entendeu? A gente queria realmente trocar ideia sobre a mixagem, sobre o processo de produção das duas músicas, tanto da música do De Maria quanto do remix. Então se a galera ficar mandando muito, tipo, ouve meu som e tudo mais, vai atrapalhar quem está realmente interessado em se ligar, em aprender um pouco sobre a mixagem. Então vamos lá, vamos dar um sobe aqui para a galera. Bom, tem o Alan, fala Alan, beleza? Lucas Lima de Souza, Julia Galamba, nossa querida artista, essa é fera. Beijinho, viu, Julinha? Jairo Júnior, Ricardo Alves. Maria Alita. Aqui, responde aí. Qual o sample rate das sessões do Midas? A gente trabalha em 44.1 mesmo, tá? A gente não... Em 24 bits. 24 bits, exatamente. A gente se importa mais com 24 bits para dar mais dinâmica no som, mas sample rate é 44 mesmo. Rugério do Rio, um abraço aí grande. O Miller, Júnior Sanches, Paulo Mimoso. São Miguel. São Miguel, Açores. Olha o De Maria. Olha lá. De Maria, Felipe de Maria, o grande autor dessa obra-prima. Um grande beijo, De Maria. Dimas, nosso parceiro aqui. Eu nem avisei ele que eu ia mostrar a mixagem da música dele. Surpresa. Surpresa. Quem mais? Pinho, Santana, Jarbas. Pinho. Perguntaram ali, alguém perguntou se a mixagem vai ser híbrida. A gente tem usado um pouco disso. No caso dessa mixagem acústica do Rick, praticamente não. Não, porque tem... É não. Essa não. Essa não, porque a mesa tem bastante espaço na mesa. Não, mas olha, vou falar uma coisa. Fica ligado aí, se você quer saber essa resposta, porque eu não decidi algumas coisas ainda. Talvez eu deixe coisas agrupadas, ou seja, estão submixadas dentro do computador, a gente está usando o Logic Pro, e vão sair aqui talvez em dois canais. Boa. De certa forma é híbrido, né? É. A gente está passando aqui pelos canais analógicos. Mas vai ter algumas coisas que vão ser submixadas no Logic. É. É isso aí. No caso do remix, eu vou usar bastante, porque a gente usa muito instrumento, muita soma de timbre. É, no remix a gente tem, tipo, a gente tem muitos pads, muitos synths, muitos leads, muitos dobras de tudo, muitos tudos. Exatamente. Mas a gente faz questão de passar pela mesa, porque o som fica diferente, como vocês vão comprovar. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer essa daqui primeiro, então. Tá bom. Vou liberar aqui o Renatinho por um momento. Daqui a pouco você volta para a gente trabalhar no remix. Tá bom? Valeu. Valeu, Renato. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Essa música... Primeiro eu vou subir aqui tudo mais ou menos aberto, só para vocês conhecerem um pouquinho da música, tá? Ela é poema De uma rima soldar Que o meu coração Não pode segurar Ela é problema Pra minha cabeça Tão pequena Adiante ao mundo dela Bom, tá dando pra ouvir legal aí, pessoal? Tá bacana? O som tá chegando bem aí? Ah, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a mixagem mostrando para vocês aqui A bateria Que na verdade é uma bateria que eu programei Então, assim Ela realmente é muito discreta nessa música Então, a gente não teve a intenção de colocar a bateria pesada É como... Eu programei uma coisa aqui com vassouras, né? Então, vamos voltar aqui Ah não, isso aqui não rola Vamos por aqui Então, deixa eu mostrar para vocês Mas eu queria... Top! Chegando o som Romulo, obrigado, viu Romulo? Pedro Assis também tá bom o áudio Que bom Me digam se tiver algum problema, tá bom? Eu vou deixar aqui Para ficar olhando o que vocês estão falando a todo instante Vamos lá Então, vamos ouvir um pouquinho da bateria Chega aqui, China Vamos mostrar para a turma Deixar aqui solado Então, eu fiz essa programação E fiz toda ela Fiz até na minha casa, né? Vocês sabem que eu tenho um home studio E fiz lá Mas ela soa muito natural, né? Então, vamos dar um tapinha nessa bateria Ela tá saindo aqui em dois canais Já tá mais ou menos mixada, né? Tá submixada E eu vou dar um tapinha aqui Vou usar um pouquinho de compressão Vamos lá Tá aqui, China? Tá comigo? Sim Vamos lá Então, eu vou usar aqui A... 5 Para 1 E vou... Eu vou comprimir bastante, tá? Vou tirar aqui uns 3, 4 dBs mesmo O que eu fiz? Puxei um pouquinho de agudo também Aqui próximo de 10, 10 kHz Mas o som do sample já é muito bom Então, a gente já tem uma qualidade bem bacana Gravei um shaker Dá um molho bacana E vou colocar um pouquinho de reverb nele Vamos lá Vamos botar uma ambientação aqui nesse shaker Ah, eu voltei do começo Peraí, galera Puxar um agudinho aqui também, né? Não faz mal a ninguém Tem um médium meio chato aqui me incomodando Vou cortar um pouquinho desse médium Que tá meio barulhento, né? Não quero essa raspada aí Não vou usar compressor Vamos ouvir o baixo Bom, esse baixo Esse baixo eu toquei e gravei na minha casa É o meu jazz bass E eu gravei com um Gallen Kruger Eu não usei o meu ampli favorito Que é o Ampeg Esse eu gravei com um Gallen Kruger É até um ruidinho, hein? Eu vou até tirar um pouquinho desse agudo Que eu não quero que bata tanto isso Dá pra perceber que tá sumindo um pouquinho do Vamos dar uma comprimida nele 5 por 1 também, sem medo Tirando ali de vez em quando 3 dBs Tá aqui, China? Consegue chegar aqui? Quando essa luzinha aqui acende É porque tá comprimindo 3 dBs em 5.1 Vamos abrir aqui os violões Que foi o Fernando Prado que gravou O mineiro mais impecável que eu conheço nos violões Puxar o agudinho aqui de leve Vamos comprimir Importante, eu vou limpar um pouquinho do grave Que tá vazando aqui Limpei nos filtros da mesa, tá? Então, vocês vão reparar que Eu não vou usar plugins De vez em quando eu coloco a hashtag NãoPlugins O pessoal me xinga Mas eu não gosto de plugins de verdade Na outra mixagem que nós vamos fazer do remix Talvez a gente use alguma coisa Vamos seguindo aqui, tá? Aqui a gente tem um 12 cordas O médio tá feio, né? Vamos tirar esse médio aí Comprimir Mas a ideia É que os violões Tanto os de 6 cordas de aço Quanto 12 cordas Se juntem numa coisa só Eu tô usando o pan Tô colocando os dois violões A gente tem três gravações, né? Um violão de 6 aqui Um violão de 6 aqui Eu tô abrindo 100% o pan E tô deixando no meio O violão de 12 cordas É muito importante o pan, galera Então fiquem ligados A bateria tá estéreo O shaker tá mono O baixo tá mono Os violões estão abertos O de 12 tá no meio Agora a gente tem uma coisa muito linda aqui Que é um acordeon Esse é o nosso amigo Bolinha Que gravou É o fera O cara que toca lindamente Um reverb, né? Só pra vocês saberem O reverb que eu tô usando Chega comigo, China É o reverb da TC Electronics Eu tenho um setup meu aqui Eu tô usando esse aqui Que é um Midi Room Já tem até o nome aqui, né? Midi Room Midas Que eu programei isso aqui Há mais de 20 anos Numa Lexicon E a gente usa Mais ou menos o mesmo padrão E a gente tá com o Decay de 1.5 Eu vou aumentar um pouquinho aqui Pra dois segundos Tá? Então vai ficar em dois segundos Mas não vou usar muito não, tá? Vamos voltar aqui A bateria tá muito alta Vamos baixar Na verdade tá muito aguda Vamos tirar esse agudo aqui Que tá me incomodando Então eu desliguei Vou deixar flat, tá? A bateria E a gente usa A gente também gravou uma guitarra aqui na segunda estrofe, uns efeitos, vamos ouvir. E isso aqui eu vou colocar um pouco para a direita, tá bom? O acordeom eu vou colocar um pouquinho para a esquerda. É nesse momento que eu acho que o compressor está atuando demais na bateria e ela está incomodando. Então vamos diminuir um pouquinho aqui o compressor. Agora sim, agora está legal. Vamos ver se tem alguma questão. Estamos aqui com a galera até agora. Vamos aqui falar com a galera. O Daniel Morix Caraca apareci. Anderson José, nossa lindo trabalho de vocês. Obrigado Anderson, Jonatas, Juliana. A gente tem muita gente aqui. Quer um piano bem tocado, Lene? Oh, Lene, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou abrir o piano, hein? Tem um piano aqui gravado também. Fica ligado. Foi eu que toquei, humildemente. Vamos ver se você acha que está bem tocado. Vamos lá. Aí o Marcelo diz, esse efeito do acordeom você colocou no canal que gravou ou em um canal auxiliar? Eu estou... Eu não gravei não. Eu estou colocando, na verdade, no auxiliar da mesa. Essa mesa tem um auxiliar. China está aqui, China? Chega aqui. Vamos mostrar para a galera. A gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco auxiliares. Né? Mas eu estou usando esses quatro auxiliares. O acordeom está aqui como sanfona. Mas, na verdade, é uma musete. E nós estamos usando aqui no FX2, que é o efeito 2. Esse botão que eu mando e já está nesse dois, em toda mesa, eu já tenho um reverb aberto. Então, eu tenho aquele que eu mostrei para vocês lá, de dois segundos. Que qualquer coisa que eu quiser, aquele ambientação de dois segundos, eu abro aqui. Aqui tem um large hall. Depois eu mostro para vocês. Aqui eu tenho um small room. E aqui, no quatro, eu tenho um double delay. Que nessa música, nem vai ser o caso, eu não vou usar. Esse setup é um setup meu. Eu uso isso aqui, basicamente, em todas as minhas mixagens. Mas, eventualmente, eu acrescento alguma coisa a mais. Então, eu tenho sempre um auxiliar a mais para mandar aqui. E, obviamente, que eu tenho computador, se precisar usar mais ainda, né? Então, vamos lá. Alan Pereira. Por que baixo no mono? Porque baixo é um instrumento mono. Não existe baixo estéreo, a não ser que seja sintetizado ou você grave dois baixos. Tá bom, Alan Pereira? Então, baixo é um instrumento, um sinal, um cabo. Ele sai, entrou lá, é mono, no centro. Tá. E eu gosto... Você poderia colocar. Ninguém te proíbe de colocar o baixo para o canal da esquerda. Mas o baixo, o grave vai ficar desequilibrado, né? Então, bumbo e baixo eu uso sempre no meio, né? Claro que ousadias são permitidas. Como foi gravado o acordeão mais de um microfone? Foram com dois microfones. Foi com... Peter. Abre o Peter ali. Porque o Peter que gravou esse acordeão para mim. Que microfone você usou lá? Dois oitenta e sete. Dois oitenta e sete? Dois oitenta e sete? Nunca dá. Tá. Foram usados dois oitenta e sete. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa mixagem aqui que eu vou mostrar para vocês o piano. E vamos ver se a gente... Um pouco de compressor que não faz mal. Vou colocar um pouquinho de reverb. Agora vamos ouvir todo mundo junto. Vamos lá. Aqui tem uma coisa bastante delicada, que é encontrar o volume do piano em relação aos violões e o acordeon. Porque se o piano, como tem muitos harmônicos, se eu aumento demais, começa a atrapalhar um pouquinho o piano e até mesmo com as frases que eu coloquei, ele atrapalha um pouquinho o acordeon do Bolinha. Então tem que ser bem sutil, esse piano é mais cama e eu quero que apareçam algumas frases. Então talvez na hora da automação, que eu vou pilotar aqui os volumes, talvez eu dê destaque para alguma coisa. Vamos ouvir essa voz linda do menino De Maria, vamos lá. A voz dele é maravilhosa. Aqui é que está o segredo das coisas, eu acho que da nossa mixagem, do nosso trabalho aqui no livro. A gente toma muito cuidado com o som da voz. Então essa voz foi gravada com o Telefunken, o Telefunken vem para a mesa, que é uma SSL, a gente comprime um pouquinho na SSL, depois a gente comprime um pouquinho no Distressor, que é um aparelho que está ali da Empirical Labs, e depois a gente comprime mais um pouquinho no Fetzel, que é um aparelho também que é um compressor, mas que dá uma arredondada bem analógica na voz. Além disso, agora na mixagem eu insertei, aqui tem um canal de insert, eu insertei um Fetzel e a gente tem um compressor atuando aqui também, só que agora eu vou ser muito mais suave nas coisas. Então eu vou colocar aqui 4x1, vou comprimir ali, de vez em quando acendendo 3db, vai ser de 2 a 3db, na voz dele, vai ser sutil essa compressão, e eu vou arredondar os S usando o meu Fetzel. Então vamos ouvir aqui. Vamos agudo, né? Vamos botar um agudinho aqui, né? Perto de 12 kHz. Não precisa limpar a grave, que a voz já está ótima. Vamos colocar um pouquinho de reverb. Vamos dar uma reguladinha nesse Fetzel aqui, e cola comigo a gente, né? Tá muito. E quando ela passa por mim, me enche de um amor sem fim. Vou parar aqui, peraí. Aqui cabe uma explicação bem legal. Esse aparelho, ele é um compressor, e ele tem aqui um gerador de harmônicos, que atua comprimindo, que funciona mais ou menos como um de S. Eles chamam de warmth, seria um aquecedor. Só que esse aquecedor, ele segura um pouco o ardido dos S, o digital. Ele trabalha como se fosse uma fita. Quando a gente gravava na fita, e a gente aumentava muito o volume das coisas, ela comprimia os agudos, as pontas dos agudos, arredondava. Então nessa, a gente vai ganhar bastante com isso daqui. Então deixa eu apertar esse play de novo. Se eu exagerar... Vocês viram que no S, no solta, veio aqui, né? Mas aí tá entupindo. Vamos deixar aqui no 3, porque eu sei que quando ele soltar a voz vai ficar bom. E eu vou ficar monitorando isso, né? E aqui eu tô comprimindo um pouquinho, bem discretamente. E aqui eu tô comprimindo um pouquinho. Que eu nunca mais te deixo ir Ela é a primavera das flores A mais bela perda lá que vem e quer Ela é o meu esquema Pra todas as horas Belo amor Que eu quero viver E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir E quando ela passa... Como são as coisas, né? Agora que a gente tem a voz e tudo mais Eu vou voltar o agudo da bateria Porque ela tá quase sumindo E aí vou dar ainda um pouco mais de volume A música é linda demais E aí a gente tem alguns vocais aqui Que o próprio De Maria gravou E tem também os vocais Do nosso querido amigo Christopher Clark Que também fez uma segunda voz aqui Que é a primavera das flores A mais bela... E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir E quando ela passa por mim E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir Tá quase hein galera, tá quase pronto, vamos ver se o pessoal tá gostando aqui O Ivan pergunta, poderia me explicar pra que serve cada equipamento Aí vai dar trabalho explicar cada um desse A sequência de compressor de ESER cola a voz na mix e a coisa toda funciona como uma unidade Exatamente isso Tiago, exatamente isso O Orlindo diz, muito feliz de estar podendo ver essa aula Porque eu mesmo me produzo e tenho dificuldades Pô que bom Orlindo, a intenção é realmente ajudar vocês A terem mais acesso a conhecimento, a nossa experiência E poder ajudar vocês a tirar um som melhor O Jessé Queiroz pergunta, a voz está com reverb e delay? Não Jessé, tá só com um pouquinho de reverb mesmo Tiago pergunta, como você compõe o vocal nessa faixa ali de vocal? Quantos backings? Essa música tem um vocal, duas dobras no refrão em estéreo E duas vozes de abertura que é a mesma abertura estéreo Então eu tô deixando os backings vocais todos abertos Canal esquerdo e direito, esquerdo e direito E aí o segredo são os volumes O Kiki diz, essa mixagem do Midas é foda, mas valeu Kiki, garoto Esse é talentoso demais também O Jefferson perguntou, é piano mesmo ou você fez no teclado? Eu fiz no teclado, eu fiz naquele Addictive Keys Eu gravei na minha casa também A Nina Ferreira diz, que perfeição Nina, muito obrigado Aí o Jones diz, Rick, essa mesa é toda analógica? Como linka ela com o Logic? Ela é toda analógica, mas ela também controla o Logic se eu quiser Mas o som que sai do Logic, ele passa por conversores que estão lá E depois vem como áudio analógico pra dentro da mesa Alguém pergunta se essa live vai permanecer? Vai permanecer sim E aí, esse é um momento legal A gente tem muita gente aqui Eu vou dizer o seguinte A gente tá fazendo esse conteúdo hoje E é um conteúdo gratuito A gente quer passar muito conhecimento pra vocês E se você quiser saber mais Se você quiser aprender sobre produção Se você quiser entender como funciona o Music Business A gente tá fazendo uma série de workshops Cursos, cursos, online, palestras E você pode saber mais em www.midasclass.com.br Dá pra colocar aí, Rodrigão? Tá, galera? Vamos colocar aí o Midas Class E se você quiser participar algum dia de um workshop aqui no Midas também Pra onde que manda o e-mail, hein, Rodrigão? Workshop.midasmusic.com.br É workshop.midasmusic.com.br Murilo, o teclado foi gravado original ou seria um simulador? É um sample, né? Na verdade Essa Solid State Logic tem quantos anos de uso? Cheyenne, essa Solid State Logic tem 3 anos, eu acho Acho que ela não fez 3 anos ainda É um bebê A gente tinha uma aqui que tinha 20 anos Mas já foi vendida O Alan fala que o som tá muito baixo aqui Minha voz tá baixo? E plug-ins, Rick, você é a favor ou contra? Eu não sou contra não A gente vai fazer uma mixagem daqui a pouco de um remix Que a gente usa algumas coisas É que como essa música é toda orgânica Eu prefiro fazer tudo analógico, tá bom? Rick, os ataques da sua compressão na Duality são lentos ou rápidos? Ricardo, essa é uma pergunta bem legal A Duality, ela tem duas opções, né? Você tem um Fast Attack E um... Onde está você? Onde está você? Onde está você? Tá aqui Se eu apertar esse botão aqui Eu vou ter um Super Fast Attack Ou aqui eu vou ter um Slow Na verdade, esse Slow é um ataque médio Tá? É um ataque... Não é super, super, super rápido, não Mas é mais pra rápido do que pra lento Agora, se eu apertar, fica muito rápido E aí fica também um pouco agressivo Então, ela é regular, calibrada num ponto muito legal O Eric pergunta se tem algum equipamento digital nessa música Tem, como eu já disse Tem vários instrumentos digitais A bateria é programada Aí, alguém diz, tá baixo Nayane, aumenta o volume Aumenta o volume que fica bom Então, vamos fechar aqui essa mixagem Daqui a pouco... Fique aí online A gente vai ainda fazer a mixagem de um remix muito legal da Kel Smith Então, vamos lá Fique aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elas me ajudam porque ela dá uma sensação que você está ouvindo em algum aparelho de som que está distante, ou que está em uma sala de casa, ou até mesmo que está em um carro e pessoas tampando os alto-falantes. Então dessa maneira eu consigo ter uma noção legal dos volumes, que se alguma coisa pula dá para sacar. Ela é o meu esquema para todas as horas. Belo amor, eu quero viver. E quando ela passa por mim, me enche de um amor sem fim, me leva pouco a pouco para... O mais interessado, eu quero saber se ele está gostando. Demaria, avisa aí rapaz, você está gostando da mixagem? Avisa aí, meu. Se estiver ruim, eu já paro já. Mas então é isso, galera. Eu vou fazer a automação da música depois. Depois, eu salvei aqui essa mixagem na minha mesa, que ela me dá condições disso, né? Então eu apertei um Total Recall. A mesa salva tudo o que eu fiz, todos os botões, as regulagens, ela salva tudo. Então depois eu vou ainda pilotar um pouquinho a voz, mas isso é um trabalho muito delicado, não dá para fazer aqui, porque pode ser que eu leve uma hora fazendo isso. Então não é o caso aqui, não vai mudar. O som da mixagem é esse. Então o volume da voz talvez sofra alguns ajustes, dependendo da parte que ele estiver cantando. Mas eu vou deixar tocando um pouquinho aqui, para vocês entenderem como ficou a mixagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado aí, eu vou chamar o Renatinho, nós fizemos um remix juntos da música Girasol da Kelly Smith. A gente vai mostrar para vocês, porque a gente vai inverter. A gente vai sair do mundo totalmente orgânico, de uma música suave, MPB, bem tranquila, bem pop, calma, sutil, para entrar numa coisa densa e pista, com muitos elementos eletrônicos. Então se você é ligado nesse tipo de som, fica aí que você vai curtir. Se você não é, fica aí também porque vai aprender muita coisa. Que o meu coração não pode segurar Ela é problema Pra minha cabeça E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir Ela é primavera É isso aí galera, uma outra coisa que é importante falar É o seguinte Eu tô meio que desmistificando aqui aquela história de que mixagem demora horas, dias, semanas e tudo mais Não demora, demora se você não sabe o que você quer E muito provavelmente se você ficar demorando, demorando, demorando Você vai começar a perder as suas referências Eu acho que a música Ela é importante que ela tenha uma sequência E que deixe fluir a energia Assim como todo o processo de gravação, de mixagem Então É importante que vocês Parem de encasquetar Tem muita gente que fica ali Ah, mais um pouquinho, menos agudo, um pouquinho mais agudo Tem coisas que não vão fazer diferença Se você fez uma boa gravação Se você captou bem seus instrumentos Se a música é bonita Se o artista tá interpretando bem Se os músicos tão tocando bem as coisas É muito fácil você fazer a mixagem Então Você tem que arredondar algumas coisas Claro, às vezes você quer colocar um pouquinho mais de Vamos dizer, de graça nas coisas Mas sem pirar Sem ficar muito louco Porque é mais provável que você vai estragar Do que você vai fazer uma grande mudança na música Se a música já é boa, não precisa mudar nada Se a música tá ruim, é melhor gravar de novo Tá bom? Então Vamos fazer o seguinte Isso está salvo Só dá um nome pra mim, Peter Por favor, aqui no Total Recall 4 Opa, então deixa que eu faço isso Peraí, que eu esqueci que eu estava com esse comando Hoje eu estou livre de você, né? Ah, então nós estamos aqui no Demaria E a gente vai no Total Recall E esse 4 Rename, setup Esse aqui vai ser a base da mix Pumba Ah, eu não dependo de você É tão bom, caraca Porra Então vamos fazer o seguinte Vou chamar meu parceiro aqui O Renato Patriarca E vamos trabalhar no remix Chega aí, Renatinho E aí, aqui Beleza? Beleza? Quanto tempo que a gente não se vê? Eu vou fazer em... Quanto tempo deu? 25 minutos? Meia hora? Caramba, foi muito rápido, né? Deixa eu colocar o HD É importante, hein? Essa parte Deixa eu colocar o HD aqui Ah, deixa eu fechar aqui, então Isso aqui, né? Agora a gente vai... Close Vou fechar tudo E vamos... Vamos lá Mudar completamente o universo, né? E agora nós vamos para outro mundo Tá onde? Tá em Kel? Não, apolo Lá em cima Aí Apolo, apolo Remixes Virar som Tem um mix aí Terceiro Esse aqui? Não, de cima Aí Esse aqui? Esse aí Então vamos abrir o projeto aqui Sair disso aqui Peraí Bom, agora Rezar para que tudo abra certo Eu vou deixar já tudo aberto aqui Tá, deixa eu Só para a gente soltar uma vez Para a galera sacar o que é o som Tá Aqui a gente já tem um... Levanta aí todo mundo aí, por favor Tem um piano aqui, mas não tem piano, tá gente? Levanta Aqui a abertura É isso Bom Vamos ler um pouquinho aqui o que a galera está falando Vamos lá Abre aí Bernardo Tatuando o Bus Compressor da SSL? Ainda não, Bernardo Ainda não Nessa mixagem aqui do De Maria Vai ser usado muito pouco Eu vou deixar ela bem solta, tá? A vontade Certo Costuma colocar algo na sua Master Buzz Antes da masterização? Costumo sim Nós vamos mostrar para vocês agora, tá? Fiquei ligado Vou soltar o geral aqui Só para os caras... Ah, só para a galera ouvir aqui o que está acontecendo Eu vou botar o refrão logo Vocês entenderem Um pau comer aqui De qualquer jeito os volumes Ai meu Deus Ai meu Deus Eu já não sei qual é a direção E tudo que posso é Giro E giro Para onde gira o sol Essa correria maluca aqui se deu Porque a gente está com a mesa Para outra música, né? Obviamente E... Tudo estava com os seus pans desregulados Então saiam umas coisas meio tortas Com reverbe Sabe o que é engraçado? Será que os caras ouvem estéreo? Vocês ouvem estéreo aí? O estéreo fica legal? Nessa coisa de codifica e decodifica? Respondam para mim, por favor Eu nunca... Olha, eu estava ouvindo... Rick, eu estava ouvindo a live antes Estava bom, viu? Dessa aqui? Dessa aqui? Dessa aqui Estava estéreo? Estava estéreo Estava bem legal Estava bem legal o som Parabéns aí, Peter Temos um... Que bom, hein? Live mixer aqui Temos E o Paulo Nunes está falando Que está tocando a Demaria agora Na BHFM Olha que legal O Paulo Nunes Ex-jogador do Palmeiras Aquele alemãozinho Entrou aqui agora Está falando que tocou O Paulo Nunes está falando que tocou O Demaria agora na BHFM Legal, Paulo Muito bacana Daqui a pouco está chegando mais uma música Bom Vamos nessa Vamos lá Eu acho que é legal você falar para aquela câmera ali Renatinho Vamos lá Bom, a gente vai mudar completamente Vocês escutaram um pouquinho aí do que o Rick levantou A gente vai mudar completamente o universo agora O Rick Mixon é uma música 99% orgânica Se não são 100% Ou seja, muito carregada em violão Bateria Piano E agora nós vamos para um remix Então O remix Ele geralmente tem umas funções Acho que se vocês não viram Um vídeo que eu fiz aqui para o nosso canal do Midas Eu sugiro dar uma escutada lá que é legal Porque eu falo bastante sobre algumas funções do remix Esse especificamente da Kel É para tocar em pista E é para tocar na rádio Então Isso já Já dá umas certas características Que a gente tem que buscar dentro do remix Um deles É ser Club friendly Que a gente chama Que é ser amigável para a pista Ou seja, um BPM legal Para poder dançar Para poder divertir Ter uma energia boa Para poder O pessoal tocar na festa Mas ao mesmo tempo Manter Um Um tempo dele De 3 minutos 2 minutos e meio Até 3 minutos e pouco Que é o tempo de Para tocar na rádio E também não ficar muito pesado Tá Ficar Ficar gostoso de escutar Dentro disso A gente mudou um pouco a harmonia O Rick Essa semana a gente trabalhou em cima disso Para Que é uma coisa muito importante Dentro do remix Um dos maiores Problemas ou erros Do pessoal É É Errar o acorde Errar o acorde Errar o acorde Pode Eu vou te falar uma coisa Que aqui cabe uma 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 Explicação Eu acho fundamental Dentro de um remix Que Que mesmo harmonicamente falando Que ele traga novidade Né Que E mesmo Que a sequência Harmônica do baixo Dos acordes Que o encadeamento Traga uma emoção Diferente Para a música Porque senão Não faria muito sentido Ser um remix Mas é importante É Entender Que existem Certos Certos Choques Harmônicos Que precisam ser evitados Porque são feios São desagradáveis ao ouvido humano Não são musicais E não é qualquer acorde Que você pode tocar Lá na hora do remix Então Existe uma melodia Na música Que precisa ser respeitada Só que uma melodia Ela Dá margem Quase para infinitas Combinações De novas De novas sequências De acorde Então O ponto é esse Você Ter sensibilidade Mas também Conhecer de harmonia E se você é DJ Se você quer fazer remix Procura um amigo Entendeu Tipo um cara Que toca piano Ou teclado Um cara que sabe De harmonia Para te ajudar A reharmonizar E você pode até dirigir o cara Falar Pô não é mais por aí É mais pra cá Precisa mudar mais os acordes Ou precisa mudar menos os acordes Mudar mais rápido Ou mudar mais lento Mas enfim Que você tenha Um encadeamento Harmônico Que funcione Para o remix Isso que o Renato falou Para a pista Para tocar nas rádios Dance Nos momentos mais De mais energia Das pessoas Que essa é uma música Super lenta E a gente está trazendo ela Para uma coisa Mais pra cima Que a pessoa possa dançar Mas que ao mesmo tempo Essa harmonia Não seja um conflito Absurdo Com a criação Do artista original Tem que ter Aí que está O grande lance Do talento Do produtor Remixer Do DJ Que vai remixar Do DJ produtor O talento está em Encontrar uma nova leitura Rítmica e harmônica Para uma música Sem fazer com que As coisas sejam bizarras Tá bom? Então é isso Não tem que ser bizarro Tem que ser bonito Então aqui A gente estava falando A gente quebrou muito a cabeça Para achar essa harmonia do refrão Testamos várias Até que a gente encontrou Uma que a gente achou Que ela é um pouco mais densa Pelo que ela está falando Mas ainda assim Ela dá uma energia boa Para dançar Daqui a pouco Vocês vão conferir Então vamos lá Exatamente Isso também vale Ele falou aqui O Rick falou Do andamento Também Ritmicamente Também Isso vale Para quanto dá Para seguir Para quanto dá Para aumentar O BPM De uma voz Também É muito importante Vocês pensarem nisso Quem estiver remixando A gente pega muito remix Que a gente pede Para as pessoas E elas acabam com a voz Põem um stretch Absurdo E tudo mais E a gente tem que respeitar Muito isso A voz original Vamos lá No remix Eu procuro Começar mixando Pela parte mais quente dele Porque é o que vai ficar mais alto É o que vai bater Que é nesse caso O refrão Beat Base Vamos nos beats Solta os beats aí Vamos lá Aqui o pessoal Estava me perguntando Antes Se a gente trabalha híbrido Nesse caso Vamos trabalhar híbrido Tá gente Porque tem muita coisa mesmo Então a mesa Tá praticamente Trabalhando Tudo em estéreo Mais ou menos assim Porque tem vários B kicks Vários baixos E tudo mais Tá aqui China Vamos lá Vou mostrar para a galera Aqui tem um estéreo Né De kicks De kicks De kicks De kicks De kicks Aí tem uma Tem essa caixa aqui Que é quase uma É Ela é mais um groovezinho Um ghost note Né É E eu tô comprimindo Aqui são os compressores Aqui os equalizadores Tá Isso Ela soa feinha agora Porque ela tá sozinha Mas depois ela vai fazer um sentido Agora ela vai começar esse sentido Quando a gente sobe os loops Ele é agudo Tá super agudo Não sei de nada Aqui tá pronto Basicamente Acabar isso aqui Aí você fala Tá bom Um outro de percussão Esse fio aqui Abre ele pra mim Por favor Pré-reprão Build-up Que a gente chama Vou mostrar pros caras aqui É um sample É um sample de virada Já toda montada Esse aqui é do Splice Né Esse é Então a gente assina Uma plataforma Que você pode Pegar timbres infinitos É fantástico É uma plataforma É um site Você entra em Splice.com Splice De cortar De dividir Splice.com E lá tem Todos os timbres Todos os kicks Se você tiver um sample player bom Você tem virtualmente Todos os timbres Que estão sendo usados hoje Pelos grandes remixers do mundo Então vamos lá Exatamente Vou falar do baixo Eu acho muito legal Renato Falar do baixo Porque o baixo Pra mim Nos remix Hoje em dia Tem um papel fundamental No drop Na forma com que leva a música É O baixo Não é house music em geral Na música eletrônica Ele é um dos principais elementos Assim como a gente tem Guitarra no rock Violão Na música acústica Enfim No house O baixo é o que manda Então a gente sempre Quando eu começo a me remixar Eu sempre vou pensando Eu começo basicamente Pelo groove do baixo Porque o resto Depois a gente vai se adaptando E isso está se repetindo Aqui na mix também A gente trouxe o beat E aí agora Vamos levantar o baixo Ultimamente A gente usa vários recursos Pra baixo Não sei se o China Consegue me trazer aqui Eu fiz um subgrupo dele Aqui eu vou ter que mostrar O computador Pra vocês sacarem um pouco mais E eu tenho aqui Pelo menos uns 4, 5, 6 canais de baixo Tá Vamos falar pra eles ouvirem É Eu uso um Que é o mais O principal Vamos dizer assim Mostra pra eles Esse aqui Que é esse aqui Que é o que dá O punch principal Vou puxar um agudinho aqui Pode puxar aqui Pode puxar aqui Eu acho que precisa E comprimir um pouquinho também Pode comprimir Vamos lá Aí eu tenho um segundo baixo Que esse baixo já é um pouquinho mais É um baixo mais clássico de house Mas eu coloquei ele Pra dar um pouco mais de agudo E presença no geral Põe mais um baixo Que ele é só Eu chamo ele de bass click Ele vai só dar um Reforçar o punch do bass Entendeu? Só pra dar o A definição É a definição É a definição E o último Que é som sub mesmo De vez em quando Não é toda nota aí Pra não embolar Tá? Que ele vai só pra dar um Só pra dar um É só isso aqui Isso aí Na rádio talvez nem escute Mas no PA escuta Ah, eu acho que Se o cara tiver um som bom É, desconto Vai escutar Se tiver um som bom no carro Meu carro ouve, hein? Lá na Panamera Boa disso aí, mano E a soma de tudo Apanha com os beats Com os beats, galera Bota aí nos efeitos ali Pra eu abrir, por favor Os sweeps e etc Gostadão aqui Esse aí precisa abaixar, hein? É, esse sub aí Estrumbou aqui a nossa caixa Quase estragou a nossa Genelec Mais baixo, né? Mais baixo, cara Mais baixo um pouquinho aí, hein? Aqui, só Um, dois, dois Três, dois, três Vamos lá em cima, né? Vamos aqui, ó Esse aqui, eu acho que é a grande sacada Eu acho que a grande sacada da música eletrônica hoje em dia É o lance de se misturar o orgânico com o eletrônico Então, aqui a gente aproveitou o violão original da música Mas ele está, obviamente, num andamento diferente E está montado de uma forma diferente durante a música Então, vamos lá em cima, ó Vamos lá em cima, ó E aí Vamos lá em cima, ó 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 A gente abriu agora todos os synths, né? Tem uns plugs, uns pads, strings, etc E só pra gente fazer as coisas um pouco mais rápidas aqui Pra vocês poderem entender Daqui a pouco a gente vai chegar na voz Vamos ver o que O que a galera O que a galera tem de dúvida aqui O que eles querem falar Ah, vamos voltar aqui Danilo diz Tá bem equilibrado o kick Tá chegando bem encorpado Que bom, bom saber Esse efeito Fedei aqui Fedei Fudeu, deve ser Fudeu Fudeu aqui também, mano Uma das camadas parece ter um pouco de Google, não? Tem, tem sim, Thiago Lima É um dos baixos Suavemente, né? Suavemente Esse som de baixo tá sensacional Marca uma presença que é impossível não ser anotada Muito legal Boa O Tyler diz Christopher Kauan Isso daí que é a finalização da música, mano Olha aí, é muito da hora Opa, valeu, Tyler Muito legal Espero que vocês estejam aprendendo também, né? O sidechain é na mesa ou no Logic? Era no Logic, mas isso aí não tem, né? É, nesse caso não tem não Eu não tô usando nem o sidechain nessa música, não Essa construção do baixo com o kick A gente fez na mão mesmo De não bater junto, né? De vez em quando eu uso, tá? Depende da música É, eu também uso dentro do Logic Dentro do Logic, é A gente tem como chama aquele... A gente tem um... Nick Romero Nick Romero É um plugin Eu vou abrir aqui num canal que a gente não tá utilizando Vou mostrar pra vocês o plugin que eu uso bastante pra sidechain É Nick Romero Kickstart, chama Ele é automático, não é... Tem um monte de gente que usa Na verdade ele é um envelope Ele não é um compressor, não é um sidechain, nada disso, né? Isso, isso Mas ele faz a mesma função Ele tira o grave da hora que a coisa vai emolar Se você tem o kick, ele tira o grave dos baixos e solta depois Exatamente O legal é que ele tem várias curvas aqui Ah, é aqui O Thiago tá dizendo Eu uso o plugin do Kickstart É exatamente isso que a gente usa É esse aí, Thiago Bom demais É esse É esse É bem esse Kickstart Obrigado, Jefferson Remix ali que você curtiu Tá curtindo o remix Obrigado mesmo Tem o Alepho Tool também O Eric Fumi Na verdade tem vários recursos, gente Assim, tem Pode usar sidechain de compressor Que também é legal Que dá outras características Às vezes a gente usa esse kickstart também Enfim Vamos mostrar a voz aqui Porque eu acho que agora que é o segredo da música, né? É Vamos lá É essa voz linda aí que faz a diferença, né? Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa Mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas Me diz Me diz Ainda faço medo De não ser o melhor de mim Se a gente se cobra menos Em algum momento Se a gente se cobra menos Me diz Me diz Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto E eu encontro a luz sobre a sol Quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir Mas Pra gente aqui do outro lado parece que sobra o fader e o som já vem quase pronto Que sobe o fader e já vem quase pronto Não é, Danilo? Essa aqui é a mágica que a gente faz aqui, cara Não precisa fazer nada, já fica bom Antes fosse assim, né, Igor? Ó, Danilo, desculpa Mas antes fosse assim Subisse feita, tava assim É que a gente trabalhou bastante O segredo das coisas, na verdade Assim não é exatamente a mixagem Somente, né Você Quem cantou aqui Corta pra onde? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos nesse aqui que tá melhor O segredo pras coisas parecerem que já estão prontas É o trabalho que existe antes Então Primeiro você tem que ter uma música boa Depois você tem que escolher timbres bons E se você vai gravar alguma coisa orgânica Tem que gravar e captar bem Aí fica fácil na hora da mixagem Mas não é tudo tão simples É um ponto que, assim Que a gente vai detalhar muito mais isso Principalmente sobre remix Que a gente tem a ideia de Como esse mercado cresceu demais E a gente vê que muita gente tá fazendo remix Muitos legais e muitos que não são tão legais A gente tem a intenção de fazer Um curso de remixes Assim, realmente falando mais sobre os remixes A gente vai trazer vários DJs consagrados Para falarem sobre isso Vamos falar da parte técnica O Renato vai colocar toda a experiência dele à disposição Falando sobre timbres, sobre software Sobre todas as possibilidades de ritmos Eu vou colocar toda a minha experiência de timbres De seleção de software, de pesquisa Para que vocês realmente entendam E tenham possibilidade de saber quais são os que funcionam mais Porque a gente entra no Google hoje E dá um search Synthesizer Dance Samples Presets Presets Você vai ver muita coisa Praticamente uma infinidade de timbres e possibilidades O cara querendo te vender ali Mas tem muita porcaria Eu já comprei muitos softwares que eu deixei encostado lá E aí, agora, aos poucos, a gente tem selecionado muitos A gente já fez isso com os sintetizadores Passamos por isso com os sintetizadores de verdade E agora que eles estão sendo reproduzidos dentro do computador A gente está vendo que tem muita coisa boa Mas também tem muita coisa ruim Então a gente vai mostrar isso também para vocês Enfim, e falar sobre toda a construção Eu acho que aquilo que você estava falando no começo Que é qual a finalidade do remix É muito importante É muito importante Você vai ganhar tempo na sua produção Porque você não vai perder tempo com o que não vale a pena Tanto estruturalmente quanto de timbre até Esse lance de timbres também Uma dica boa É que a gente tem algumas tardes Que eu e o Henrique A gente passa aqui pesquisando os timbres E separando os que a gente gosta Então, nesse mar de sintes e timbres É fácil se perder quando você está produzindo Na hora da produção você tem que ir certeiro no que você gosta Por isso às vezes a gente pega umas tardes Não, a gente fica escolhendo Esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim Quando a gente compra um synth novo Seja um sample ou um synth Eu lembro uns anos atrás Quando a gente comprou o Kronos, o Motif A gente ficou selecionando os timbres que eram bons A gente já passou muitos anos tentando achar o bumbo pitched Aquele bumbo que a gente usava Que hoje se usa muito no trap Exato Mas há 10 anos atrás começou a se usar no hip hop Que é aquele bumbo com release grave Então a gente queria isso Mas a gente queria afinar nas notas E a gente usava o kiki do lugar Sampleava um sintetizador e tudo mais Então, eu falei do splice Tem muita coisa lá Mas é importante também que você faça seus próprios sons Exatamente Porque se você não personalizar os seus timbres Você vai fazer remixes Que parecem que são presets comprados Lá na loja que vende o som e vende o remix também Os templates, né? Os templates Então é importante você aprender Estudar Para você desenvolver os seus timbres Tem um e-mail para quem estiver interessado nisso, Rodrigão? Estou deixando aqui o link do midasclass.com.br Que daí o pessoal pode se inscrever lá Tem uma aula gratuita, inclusive Ah, é verdade Tem uma aula gratuita no Midas Class Se você entra lá É www.midasclass.com.br Você se inscreve Se você estiver interessado Seja qual for o seu estilo Se você quiser aprimorar os seus conhecimentos Relacionados à produção musical E também business Mercado musical Se inscreve lá Manda um e-mail para a gente Acho que vamos ouvir um pouquinho mais dos remix agora Vamos Tem alguma coisa mais que você queira falar aí? Olha A princípio não Na verdade agora Assim como a gente fez lá com a Mix Aqui a gente já levantou 80% da mixagem Seria agora só um fine tune Uns ajustes finos Encaixar melhor a voz E depois automatizar O que eu queria mostrar De repente Só para finalizar Eu fiz subgrupos O pessoal tinha perguntado no começo Se a gente usava híbrido Nesse caso A gente está Se você puder mostrar O baixo Eu mostrei Aqueles quatro baixos Estão saindo num canal LR São em dois canais Dois canais Estão saindo em dois canais Dois canais da mesa Tem umas automações Que eu já fiz internas Se der para você dar um zoom aqui Que é um filtro do baixo Numa hora de virada Tem umas coisas Mostra aí Dá uma soladinha para o baixo Eu acho que é legal Que é no meio do refrão Quando a gente vai fazer uma virada Então essa automação de filtro Eu já fiz aqui Tem uma outra nos strings também Vocês podem dar uma olhada aqui Tem bastante Um pouquinho de automação Não é tanto Nesse caso aqui É um de filtro E de volume Então os strings Aqui é uma automação de fader E no final Um de filtro Que dá uma fechada nele Na hora que vai voltar no verso Acho que é mais isso Eu queria mostrar Que a gente usa Nesse caso de remix A gente usa Esses dois mundos Bem Faltaria agora Automatizar na mesa Para a gente automatizar a voz Isso é importantíssimo Mesmo sendo um remix As pessoas acham que pode ser De qualquer jeito Não é A gente tem muito Muito carinho com a voz Num remix Tem uma coisa da voz Eu vou dar uma dica Para todo mundo Antecipar uma coisa Do nosso curso Que a gente vai fazer Eu ainda não fiz Essa voz Então eu quero mostrar Isso para vocês Porque é interessante A Kel gravou Essa voz em 96 98 BPM É um negócio assim É muito Mais lento Do que o original dela E ela tem uma voz Linda e suave Cheia de De vibrato Isso na hora que eu vou remixar Fica um vibrato muito forte No remix E eu vejo muita gente Fazendo esse tipo de erro Quando vai soltar um remix De uma voz Que acelera muito Isso depois eu vou tratar Não está tratado ainda Mas na hora que eu for Um dos últimos passos A remix está pronta Eu vou lá Vou ver aonde Isso está sobrando E vou mexer nisso Sei que cada um Só tem a vista Da montanha Que escalar Por isso Todo dia Eu me preocupo Em fazer A coisa certa O vibrato ficou bom O segundo ficou bom O primeiro talvez Eu tiraria Ajustaria isso um pouco Tá? Acho que é só isso Valeu galera Valeu Se tiver dúvidas Bom, vamos Vamos aqui no China Pra dar um Um tchau pra galera Vamos ver quem está aqui Acompanhando a gente Até agora Derlan Um grande abraço Obrigado por terem acompanhado DJ Dr. Dre Adriano Boa tarde Rick Bonadio Renato No caso aí Pode ser remix A grande maioria é mid Vocês convertem Provavelmente vocês convertem Sim, a gente transforma em áudio Mas tem umas coisas tocando direto de lá É, mas Mas eu já converti tudo em áudio A maioria Tá, Adriano Quando a gente vai mixar Eu esqueço o remix Pra não travar o computador Enfim Tem outras coisas que eu explico O Mário pergunta Se a gente usa Melodyne nessa canção Não Nessa música a gente não usou Melodyne Renato, você recomenda mixar em algum modelo de fone? Cara, é difícil mixar em fone Você tem que estar muito acostumado com fone Toma cuidado pra não estragar seu ouvido primeiro Porque você não pode ficar muito tempo Mas o meu já estragou É, mas enfim Vai estragar Vai estragar Toma cuidado E tem que ser um fone bom É difícil, viu? É uma tarefa difícil mixar só com fone O Danilo tá agradecendo pelas dicas Nós aqui agradecemos por vocês estarem aí Valeu galera É isso daí Luiz, poderoso chefão Um abraço O Charlon Olha aí que lindo Nosso querido artista Que tem as músicas mais lindas do mundo Em breve estaremos mixando também Luiz, o Florio O Chapo tá perguntando se Falou faltar a master bus na mixagem A gente usa um compressor aqui A gente usa Vamos mostrar pra eles Que a gente não falou Vamos mostrar Pera aí Só até que eu vou mostrar pra eles Como é que funciona aqui o negócio Pega aí China A gente tem nessa mesa Uma Que deve ser bem aqui mesmo A gente tem A facilidade Porque um dos melhores compressores Do mundo Que é esse SSL Que é o bus Então aqui Dependendo da situação E da música Do tipo De estilo E como você quer Ele tem O ratio Ele tem também O ataque E o release E eu vou mostrar pra vocês O que ele faz Que eu acho que é importante Vocês ouvirem Mais do que eu falar Eu vou exagerar um pouquinho Aqui no refrão Que dá pra sacar bastante Então eu vou exagerar E vocês vão ouvindo aí Tá Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Eu regulei aqui um pouquinho Exagerado Pra vocês entenderem a diferença Sem e com Tá bom? Isso aqui é sem O que vocês podem perceber É que ele adiciona muito punch A nossa mixagem Então sem de novo Valeu galera É isso aí Em breve teremos mais Foi muito legal Poder passar uma hora Passou rápido Mas fizemos duas mixagens Bem rápidas Claro que tem muito retoque Ainda pra ser feito Mas eu acho que deu pra dar Uma ideia legal pra vocês Certo? Valeu Valeu Renatão É nóis Vamos continuar trabalhando aqui Certo? Valeu galera que participou A gente encontra numa próxima Vamos mostrar todo mundo Que tá aqui Vamos mostrar todo mundo Que tá aqui A nossa equipe Muito obrigado a todos Tá lá ó Temac Deixa eu mostrar o China Peraí o China O China Aê China Aê Peter Rodrigão Tá difícil de chegar aqui A Dani Vou dar um zoom na Dani Que era a nossa aluna do curso Olá Almir Renatão Valeu galera É nóis Solta o som aí Renatão Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto E tudo que posso é seguir meu coração